Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportam em pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajuda a passar Se ficar uma águas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Eu peço perdão Se eu ocupar meu corpo na dor Me aliviar o peso da cruz E perceda por mim, minha mãe Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Meu destino Nossa Senhora Eu peço perdão